Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui na Elder Dragon, eu sou o Davi e você está assistindo um vídeo de Magic, mas antes de a gente falar dos nossos spoilers de Eldraine, eu tenho um assunto muito importante, vou jogar aí na tela, olha aí para vocês, teremos finalmente um evento de destaque de TCG aqui na nossa cidade, que é o Elder Dragon TCG Open, ele vai acontecer no dia 6 de outubro e a gente tem uma agenda muito boa para vocês, a gente vai ter torneio de Magic, que no caso vai ser o lançamento do Trono de Eldraine, que a gente vai ter apenas 16 vagas, mas vai ter uma premiação muito boa, já vou falar dele, vamos ter a nossa Superliga IGEO com torneio especial de super premiação, e além disso, a gente também vai ter mesas de board game, e eu tenho que destacar ainda, que essas mesas vão ter aí a consultoria ajuda do Joshua Critz, que é o mesmo cara que é consultor e produtor do canal do Rafael Studart, você não conhece o canal do Rafael Studart, você não conhece o canal do Rafael Studart, o cara é fera, é um comediante aí que participa de vários outros canais também, como o TC lá dos irmãos Castro Brothers, pois é, e cara, a gente teve um cuidado de fazer dois eventos bacanas para a galera de TCG, do Magic e do Gio, porque são a galera que joga mais aqui em Petrópolis, então a gente vai ter, em vez de fazer o pré-lançamento, a gente guardou o material, tá aguardando para fazer o lançamento de Trono de Eldraine, você paga 120 reais, você já recebe o material de 6 boosters, vai ganhar um booster de participação, e além disso, vai ter um outro booster, que vai ser para pool de premiação, então vai ser uma baita de uma premiação maneira, a gente só tá dando 16 vagos, a gente não tem tanto material assim para a galera fazer, e para, obviamente, para você poder aproveitar o evento, o torneio começa às 9 horas, deve acabar aí por volta de um e pouco, para depois você aproveitar o resto das atividades que a gente vai ter aí na loja, no nosso evento, né, e aí League Gio, que vai começar 14 horas, também um evento com 16 vagas, a gente limitou justamente porque tem as outras atividades acontecendo simultaneamente, porque também vai ter stand de action figures, de umas coisas bacanas também, tem food truck, uma coisa, um monte de coisa, né, os board games, aquela coisa toda, o evento é 30 reais, e o bacana desse evento, é que você vai ter o booster de participação de Battle of Legends, mais um booster para pool da premiação, isso com a tua inscrição, ou seja, se tiver 16 pessoas, são 16 boosters na pool de premiação, e todo mundo ganhando um booster de participação, e não é só isso, a galera ainda vai ter sorteio, para poder sair com mais coisa bacana, vindo aí do torneio, olha que legal, hein, ah, então vamos voltar aqui para cá, olha essa cara bonita, vocês estão me ouvindo agora, e vamos falar das cartinhas de Eldraine hoje, a gente já perdeu, perdeu não, né, gastou um tempo falando do nosso evento, mas tem coisas bacanas a falar, e eu vou começar falando do ciclo de terrenos, que são os castelinhos, primeira coisa, falar o seguinte, os 5 são muito bons, são jogáveis, é muito bons e exagero, vou botar assim, o preto, vermelho e branco, para mim são muito bons, o azul é quase muito bom, e o verde é bom, tá, e um deles são ruins, todos eles vão jogar, e eu acredito que pelo menos o vermelho e o branco vão jogar mais entre os outros, o preto é esquisito, o preto pode ser que de repente descame um pouco mais, mas a gente não sabe até que ponto vai ser esse potencial, porque o preto tem aquela questão, você tem que esvaziar a mão para não ficar tomando muito dano da habilidade dele, mas é um terreno que dá drone, né, bem, o que acontece aí, eu botei a imagem do vermelho, né, o branco, depois eu falo em outro vídeo, mas o branco com certeza não deveria comparar o Adanto, porque eu acho que de maneira geral ele é melhor, não é lendário, você não tem requisito para flipar, para poder fazer os toques, simplesmente é o terreno, vira, faz toque e acabou, né, agora, porque que eu vou destacar o vermelho, o vermelho para mim atualmente para o metagame é o mais, vamos dizer assim, o melhor posicionado, muito, assim, ele é tão bom, que eu arrisco dizer que ele jogue no mod, porque ele não vai atrapalhar a curva do deck, porque você vai fazer montanha, é só ele não ser o seu primeiro terreno, você já baixa ele em segundo e já vai gerar mana vermelha, ele, os três manos você vira e dá mais um, mais zero para todas as suas criaturas, se você acompanhou o meu vídeo do Monohead, Trono de Eldraine, já sabe que esse terreno vai fazer um mega do estrago, porque está cheio de criaturas 1 barra 1 com ímpeto de 1 mana, criatura de 2 manos com ímpeto, então, dá para fazer um estrago monstruoso com essa carta, para mim esse ciclo é fantástico, principalmente o vermelho e o branco são muito bons, agora mudando aí de assunto, essa carta do Charme, Prince, pois é, 2 mana, 2, 2, 3 habilidades interessantes quando ele entra no campo de batalha, você pode ter que escolher uma das 3, ou você dá scry 2, ou você ganha 3 de vida, ou você vai flicar uma criatura que você controla, só tem que ser outra, não ele próprio, e no final do seu turno, na sua endstep, você volta a criatura que você aplicou, se tiver 2 dele, é claro que você pode ficar fazendo um no outro, né, só que é o seguinte, eu acho essa carta muito boa, a ponto de que ela vai incomodar, por exemplo, até estratégias agressivas com o do Red, tá, ele é bem variável, é bem interessante mesmo, por outro lado, não vai achando que o Monohead vai perder as pernas por conta de cartas que ganham a vida, eu vi um comentário, lamentável, tá, lamentável a pessoa fazer um comentário desse, é uma falta de, assim, se você não sabe, aprende primeiro para não comentar uma coisa absurda, que existe uma coisa que você dá opinião, outra coisa que você fala uma burrice, porque se chegar e dizer, ah, tem um monte de carta que ganha vida, eu acho que vai ser complicado o Monohead, é uma coisa, eu gosto de dizer que o Monohead não vai vingar porque tem token de comida, fica difícil, fica difícil você estudar o metagame, conhecer o metagame, isso, há duas décadas, para vir o filhinho de papai falar a bosta dessa, ele de vó, né, melhor dizendo, token de comida, primeiro, porque ele não surge sozinho, ele precisa de uma carta para fazer isso, segundo, você paga dois manas, vira para ganhar três de vida, meu amigo, no metagame anterior, o que tinha de carta que fazia efeito e ganhava três de vida, sem fazer um marcador, um token de comida, e o mesmo assim, o Monohead jogou e cansou de ganhar torneio, você está falando bosta, cara, cala a boca, pô, não defeca pelo teclado, pelo amor de Odin, não faz isso, pô, marcador de comida não vai servir para ficar ganhando vida, vai jogar mais para fazer os efeitos complementares das cartas, do que ficar ganhando três de vida, ocasionalmente você vai sacrificar o marcador para ganhar três de vida, então não vá achando que o Oco vai ser um Playlist Oco sensacional, porque fazer marcador de comida, uma coisa é o token, não é grande coisa, tá, os outros efeitos dele também não são bons para o início do jogo, então é uma carta bem... O Charm e o Prince é diferente, pô, ele já entra e já te dá pelo menos três de vida, e bota a criatura 2-2, sozinho já é melhor que esses marcadores de comida vagabundo, e mesmo assim não vai fazer o Monohead parar de jogar por conta disso, o Monohead vai dar muito dano, quando chegar lá no quarto e quinto turno, o volume de dano no Monohead pode chegar a 30 ou mais de dano, tá, então não adianta ganhar quatro, três de vida não, o Charm e o Prince talvez seja um caminho melhor, do que ficar achando que o seu marcadorzinho de comida vai te salvar, porque não vai, tá, e pelo menos ele bota uma criatura 2-2 na frente, quando você já ganha o três de vida, né, então é isso aí, essa carta aí vale a pena. Próxima cartilha da gente na nossa lista é o Godwick, The Wisened. Cara, saiu o ciclo, né, das criaturas de Monocola, já estão dando bem na lata, que quando chegar a Teros eles vão voltar com mais coisa de forçar decks Monocola, né, te recompensar por isso, porque tem também aquelas habilidades da Mantle, né, pra se você paga três da mesma cor, a carta vai fazer o efeito mais poderoso, só que em particular eu queria chamar a atenção que essa carta ela tá muito pouco badalada pela qualidade que ela é. Você é uma criatura lendária que 3-3 não é ruim se tá falando azul. Segundo, 3-3, sempre que você conjurar uma mágica azul, você pode virar uma permanente que não é um terreno que o poderes controla. Cara, já é uma carta boa só por isso, tá, só que a questão dele ter esse X, esse X, você faz o que você quiser o X e você vai comprar X cartas, é o que faz essa carta ser absurdamente fantástica. Porque se você pagar, olha só, gente, se eu pagar quatro manas pra ter um 3-3 que já substituiu a carta, e com essa habilidade já é muito bom. Se você pagar cinco manas comprando as cartas, você tá no mesmo custo de uma criatura que a gente conhece, que é bem absurda, né, que é o peixinho, o Muldrifter, tá, e esse cara é muito melhor que o Muldrifter. O Muldrifter é tudo bem, tem o Evoke, tá, mas esse cara é, assim, o efeito dele é muito borra de control, sozinho, só pelo fato de você combinar com as mágicas azuis. Então é uma carta, assim, tipo o Muldrifter às vezes entra na mesa, ele é bom que bloca, mas, tipo, não é aquela carta que depois que entrou na mesa, o oponente vai ficar preocupado, que, ai, meu Deus, vou perder o jogo, porque o Muldrifter tá na mesa. Não, quando você tem o Godwick, que é o Merlin, na mesa, o oponente vai ficar preocupado, porque esse cara é muito mais poderoso do que o Muldrifter. Então essa carta aí, esses tipos ficam mais de olho nela. Essa carta é muito poderosa, e, claro, é interessante uma coisa pensar o seguinte, eles foram malandros, né, de pegar as cartas de custo três, da mesma cor, pra, se tiver uma devoção inteira, então os lendários ficam um pouquinho mais difíceis de você jogar, mas, eu vou te falar aqui, ó, vale jogar vários Godwick, só pela compra da carta também, tá, e triga o efeito, tá, sempre que você quer jogar a Magica Azul, ou se você joga no stack outro Godwick pra comprar cartinha, né, ele vai trigar o efeito de virar, e aí você, vamos supor, vai escolher ficar com um deles só na mesa, de qualquer maneira vai trigar o efeito de comprar as cartas também. Então o cara, cara, é muito boa essa carta, é fantástica, fica de olho nele. E pra fechar o nosso balanço de hoje, Drawing the Lock, é uma mágica instantânea ridícula, de um mana azul, um mana preto, ela é condicionada ao que? O seu oponente ter cartas, quantas cartas no cemitério. Tem uma outra cartinha nessa coleção, que também é condicionada a isso, que também é fantástica. E eu acho bom vocês ficarem de olho nesse tipo de coisa, porque essa carta te dá duas opções simples. Ou você anula a mágica alvo, desde que a mágica tenha o custo de mana convertido menor ou igual ao número de cartas no cemitério do que o controlador, ou você destrói a criatura alvo, mesma coisa, se tiver o menor custo ou igual ao número de cartas no cemitério do que o controlador. Qualquer mil, você faz essa carta anular a mágica alvo, ou destrói a criatura alvo, qualquer coisa. Durante o processo de um jogo comum, você vai fazer isso anular qualquer mágica, qualquer eixo de qualquer criatura. Dependendo do seu deck, se for um deck não focado em milagem, vai usar uma ou duas cópias. Se o seu deck estiver focado em milar, vai usar quatro cópias. Essa carta é fantástica, porque tem muito alcance. Essa carta realmente é... Aí, olha, eu vou te falar, fora do T2, eu consigo enxergar uma possibilidade dessa carta até jogar no Modern, até porque as pessoas usam muito cemitério, Fatland, aquela ciclagem de efeitos rápidos. Isso aí é bem interessante. Ficar aí bem de olho nessa carta, também é muito poderosa. Então é isso aí, galera. Por hoje foi a nossa visualização de cartas no nosso spoiler de trono de Eldraine. Lembrando que a gente só está destacando cartas que têm potencial de jogo. Eu não vou ficar perdendo meu tempo com o Shurumela. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.